Rio de Amor, você gosta do verão? Sim, eu amo! Agora uma pergunta fácil, você vai colocar assim. Você gosta do Natal? Claro, adoro ganhar presente! Você gosta de berinjela? Não, acho ruim. E muito. Você gosta de outros países? Sim, gostou! Você quer que a Covid acabe? Quero muito e muito pra acabar essa pandemia. Mas fique em casa ainda. Ok, você tem crush fidget polvo? É claro que eu amo! Olha o nariz crescente! Quero que ele tá muito fofinho! Ok, se você tá falando a verdade, tchau! Deixa o like, se inscreve. Essa é a parte 3, se vocês deixarem muito like, eu trago a parte 4, né? Ah sim, eu adoro quando você faz perguntas! Tchau! Tchau! Tchau!